Ninguém que não tiver a marca da besta na mão ou na testa pode comprar ou vender ou negociar. Aí o que é que fizeram? Todo mundo com medo, a nação brasileira com medo, a notícia vindo muito forte na nossa mente. Quando o Senado baixou o decreto que é obrigatório, todo mundo usou sem reclamar. Foi-se obrigatório usar a máscara em todo o território nacional? Então, a lei não te obrigou? E você não cumpriu? E você acha que na grande tribulação, na hora que eu vim a obrigação, quem ficar não vai cumprir? O sistema te prepara, ele prepara a sua mente. Ele prepara a sua mente para algo pior que está por vir. Para que a sua mente se adapte ao sistema. Primeiro ele lança no ar. É chamada a regra de três. Primeiro se lança o problema. Segundo, discute-se o problema. E depois resolve-se o problema. Será que você não percebeu? Como é que uma nação como a China, que tem um bilhão, não é um milhão, é um bilhão de pessoas. E como que só morre 4.335 pessoas de Covid? A Alemanha, que é parceira da China, morreu 4.000 e alguma coisa de pessoas. É alguma coisa estranha. Será que um país com um bilhão de pessoas só morre em 4.000 pessoas daquela doença? Porque a gente foi feita para o teste. Quando alguém cria algo, como o Estados Unidos agora acabou de acusar a China, dizendo que o vírus foi criado em laboratório. Isso é uma palavra do assessor, do presidente americano, o general. Ele disse que foi criado em laboratório porque quem cria um vírus já tem a vacina para a imunidade. O sistema foi preparado. Quebrou o mundo. E o que fizeram agora? Sabe o que estão fazendo agora? Colocaram na ideia agora que papel também pega vírus. Estão trabalhando de forma massiva para acabar com a cédula. O primeiro estado no Brasil, a primeira cidade no Brasil a receber mais de um milhão. Um milhão, mais de 200 milhões de reais para acabar com as cédulas nessa cidade. Chama-se Londrina. A Visa investiu lá e está investindo para acabar com a cédula naquela cidade. Isso é tudo transação digital. Até 2023, Canadá termina a moeda. Suíça termina a moeda. Inglaterra termina com a cédula. A Suécia vai terminar com a moeda. E tudo vai ser digital. Tudo vai ser conta bancária digital. Aí o governo sabe o que tu tem. Quando ele sabe o que você tem, você não pode guardar. Quem determina o que você vai ter, o que você vai ganhar, é eles. E quem é que quer passar fome? Quem é que vai querer sentir fome e ver seu filho passar fome? Eles estão fazendo um projeto para dominar a economia. Estão fazendo um alto projeto para dominar o governo, a política. E depois, a religião. Olha para mim. Isso é Bíblia, filho. Gênesis 47 e em diante. Lembra quando a terra teve fome? Quem era que tinha comida para dar para a humanidade inteira? José! O Egito! Chegaram para comprar comida e disseram, José, quanto é? O quilo do trigo está superfaturado. Toma! Porque ninguém quer sentir fome. Vai pagar uma Coca-Cola a 100 reais. Vai pagar um quilo de arroz 200 reais. Quem é que vai querer sentir fome? Só que dinheiro acaba. No ano seguinte disseram, José, não temos mais dinheiro. O que você tem? Tenho posses, tenho casa, tenho terreno. Me dá. Então, me dá o terreno para cá e toma comida para lá. Comeiro! No ano seguinte, acabou dinheiro, acabou comida, acabou terreno. O que vocês têm? Corpo! Só temos a nossa vida. Então, vocês vão ser nosso escravo. A pessoa, por causa da fome, se submete. Quem é que vai ver um filho de um ano gritando desesperado que está com fome? E não vai querer fazer algo para matar a fome do seu filho? É por isso que Jesus disse, Bem-aventurado é quem for na primeira. Oh glória! Aqui tem gente aqui, olha para cá. Todos que estão aqui estão preparados. Todos. Não tem ninguém me ouvindo aqui despreparado. Ou você está preparado para subir ou você está preparado para ficar, mas preparado você se encontra. Acabou, glória a Deus agora, né irmão? Olha para mim, postei no meu Instagram. O ministro de Israel agora, o ministro de Israel agora chama Donald Trump, chama o presidente da Líbia e diz algo que está recém o mundo. Ele disse, tudo que estamos trazendo as claras agora, estávamos fazendo as ocultas para que chegássemos a um consenso. E chegamos a um denominador comum, que haverá um acordo de paz no Oriente Médio. Bolsonaro, entre árabes e judeus, em Israel se levantará um homem soberano, forte e poderoso. E intermediará a paz entre nós. Bolsonaro falou isso no seu Twitter. Trump falou disso no seu Twitter. E os crentes assim, ó. É por isso que o texto do capítulo 24 de Mateus, diz assim, assim como foi nos dias de Noé. Assim também será a vinda do filho do homem, comiam, bebiam, davam-se em casamento e casavam-se. Aí o texto diz assim, até que Noé. E sua família entrou na arca e não perceberam. Essa é a geração que a igreja vai ser arrebatada e eles não vão perceber. Porque muitos vão ser pegacinhos. Muitos vão ser pegacinhos. No dia que Jesus voltar, tem gente que vai ser tão cara de pau que vai falar, Senhor, faz o arrebatamento acontecer de novo para me tirar um selfie. Aí você acha, pastor, mas aquilo ali, já é a profecia se cumprindo? Não, é apenas a parte da introdução na mente da humanidade. Vai se criar um acordo de paz falso. Com certeza não dará certo. E quem é que vai intermediar depois isso tudo? Um homem só. O anticristo. Está no capítulo 9, verso 27 de Daniel. E o acordo se firmará por uma semana e no meio da semana será quebrado o acordo. Se cessará o sacrifício. E a obra são. Então, se levantará o homem da iniquidade. Olha pra cá. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje é uma mensagem. Porque Israel é o relógio escatológico de Deus. O que acontece lá é o termômetro para Jesus voltar. Só que a maioria está assim. Quer passar um gelzinho no cabelo e postar. Quer comprar um vestido novo e postar. Se essa geração passasse o tempo que passa no espelho de joelho. As pessoas serão pegas de surpresa. Porque Jesus vai estar nas portas. Oh glória. A trombeta vai soar a qualquer momento. Não estou dizendo que Macron é o anticristo. Mas olha aquela explosão na Líbia. Quem estava lá? Prestando assistência. Ele. Um homem que teve a petulância de dizer que a Amazônia não é do Brasil. A Amazônia é do mundo. E ele tem todos os sintomas de um anticristo. Porque o anticristo é dominante. Se ele não domina pela força. Ele domina pelo argumento. Ele domina pela sagacidade. Pela oratória. E você pode. Quer saber de uma coisa? Para dominar o mundo. Ele não precisa ter todos a sua disposição. Só precisa ter a maioria. Em qualquer lugar você vence dessa forma. Com a maioria. Você não precisa ser todos. Isso é arte. Isso é arte de guerra. Você ter na maioria. Só que a maioria só funciona com o ímpio. Com Deus não funciona. Porque é o único exército que vence com a minoria. É o exército de Deus. Era a glória. Era Gideão e os trezentos. Mas o grandão da Galileia estava lá. Vai abrir a boca para dar glória. Ou vai ficar de boca fechada, profeta? Olha para mim. E outra coisa. Irmão. Eu respeito todas as linhas escatológicas. Eu particularmente junto com os doutores da Assembleia de Deus. Os ensinadores. Eu creio conforme eles ensinam e estão na Bíblia. Eu sou pré-tribulacionista. Aí tem outros que creem que a igreja vai passar pela tribulação. Outros que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Agora peraí. Vamos puxar um fundamento aqui. Se a igreja for passar pela grande tribulação. Então é sinal que eu vou ver o anti. Porque não tem grande tribulação sem anticristo. Certo? Então se tem a grande tribulação e tem anticristo. Está determinado que só dura quantos anos? Sete? Então eu sei o tempo que Jesus volta. Aí fica fácil. Se eu estou vendo um anticristo. Estou na grande tribulação. Sei que Jesus volta no final dos sete anos. Eu vou ficar na linha certinho. Aí quer dizer que eu estou renunciando. Eu estou me santificando para ver o anticristo. Eu vou viver todo relaxado então, irmão. Porque eu estou me preparando para me encontrar com o anticristo. Não estou não, irmão. Eu estou me preparando para ouvir o som da última trombeta. Quem crê que vai ficar para ver o anticristo. Que fique com a sua fé. Eu creio que a trombeta vai soar antes. E os crentes que dá glória e aleluia. Vai para casa. Vai para casa. É só puxar longe, irmão. Porque se você ver. 1 Coríntios 15, 51. Abrir e fechar de olhos. No momento, não abrir e fechar de olhos. É um momento rápido. É rápido. É dois milésimos. Em meio de um segundo. É rápido. Mas se tu ver Apocalipse 1 em 7. Eis que ele virá nas nuvens com seu santo dos anos. E todo o olho verá. 1 Coríntios 15, 51. O evento é oculto. Apocalipse 1 em 7. O evento é público. Primeira parte, o evento é para o ouvido. Segunda volta, o evento é para os olhos. Som é para o ouvido. Todo o olho verá. É para os olhos. Eu vou falar. Ainda que a minha interpretação estiver errada, eu ainda tenho a chance de passar pela grande tribulação e ser arrebatado, certo? O pior é se não tiver. O pior é se não tiver.